Música Boa noite, família! Ok, pessoal. Onde estamos? Quem são vocês, então? Juliana. Nós estamos na casa da família Tio. Ok. Uma família unida, riquíssima, felizes. Fale-me um pouco dos vossos personagens. Vamos lá. Apresentação. Ah, começa já. O nome da atriz, para que as pessoas conheçam lá em casa. O nome da atriz. Ok. Boa noite a todos. Boa noite, família. Eu sou a Sarah Rossi e estou a interpretar a Sarah Rossi. Felizmente tive a sorte de fazer um personagem com o meu próprio nome. É como a Raven Baxter. Eu acredito que eu também enturei. Já tem o nome de Jesus. Aqui é tipo um banco. A seguir. A seguir, lá, pessoal. Eu sou o Tanilson Simão e estou a interpretar o Kiene Tio. Olá, pessoal. Já? Olá, pessoal. Eu sou a Ludmila Catarina e estou a interpretar a flor Tio. A princesinha aqui do casal Tio. Olá, pessoal. Eu sou a Constância Lopes, a tia Siló. Estou a interpretar a avó Avelina Tio. A sogra malvada. Já sei. Não. A vilada, cara. A vilão. Está bom. A seguir. Não, minha mãe. Trabalheiro. Olá, meu povo. Olá, todo mundo. Eu sou a Josefa Ferraz. Estou a interpretar a mulher mais extraordinária da casa. O Elema. Olá, pessoal. Boa noite. Eu sou a Timira dos Santos e estou a interpretar a Naua. Silvio. Eu sou Silvio Nascimento e represento o Wenda, que é sobrinho da família Tio. É basicamente a cobra aqui. Uma delas. Lesliana, quem é? Na família tem muitas cobras. São muitas cobras, mas eu sou matriarca, uma boa pessoa. Boa pessoa. Boa pessoa. Muito boa. Ao contrário aqui da família, eu sou, enfim, coração bom. A partir de segunda-feira vocês vão poder perceber isso. O meu nome é Lesliana Pereira e eu interpreto a Munifa Tio. Ok. Olá, pessoal. Eu sou Jaime Joaquim e estou a interpretar o personagem de Simão Tio, o patriarca. Jaime, já que está com a palavra, como é que estão a correr as gravações? Olha, está a correr muito bem. Estamos num bom ritmo e espero que as coisas continuem do jeito que estão a correr. Só espero que vocês, a partir de segunda-feira, comecem a assistir. Estejam ligados ao canal Wenda Magic, na posição 500... E 2! Já viste?